Eu vou ficar assim com as pernas cruzadas e colocando as mãos. Minha mãe fala que o pai dela, que fazia assim, se sentava, cruzava as pernas e colocava as mãos aí no chuveiro. Então, assim acho que eu vou falar à vontade. Meu nome é Javier Balado, sou argentino, residente no Brasil desde o 9 de março de 2013, já quase uma década. Uma década muito intensa na minha vida aqui no Brasil, nesse continente chamado Brasil. Eu morava na Argentina, em Buenos Aires, onde eu nasci. E conheci uma mulher brasileira que estava fazendo seu trabalho de mestrado lá em Buenos Aires, em psicologia. A gente se conheceu, começou a namorar e ela sabia que iria voltar para Salvador. E eu, naquela época, trabalhava com meu amigo Yalmari Robben, que é um fotógrafo, fotógrafo e designer francês, que morava também em Buenos Aires. E a gente trabalhava fazendo fotografia de percussão de diferentes tambores na Argentina, que tem raiz africana e indígena. E, bom, aí ela me falou que voltaria, eu falei, massa, quando você volta a gente vai junto e podemos morar junto lá em Salvador Bahia, que tem muito tambor, eu posso continuar fazendo fotografia e ter nossa família. E aí, Luna nasceu, hoje Luna tem quase seis anos, querida da nossa filha. Luna é o horizonte da minha vida. Quando estou perdido, só olhar pelos olhos dela é olhar o horizonte, ele é o caminho para onde seguir, né? É muito emocionante essa vivência de pai, né? Essa vivência de ver uma criança, né? As maravilhas, o universo das crianças, né? Que nos levam de novo para a magia do ser humano. Acho que o ser humano está deixando de ser um ser humano ser brincante para ser um ser humano só trabalhador, entendeu? Com o mundo, são muitos mundos, né? Luna é o mundo, o universo, qualquer ser humano, vocês. Então, a visão do mundo é que somos muitos mundos, muitos universos e que ela, particularmente, seja empoderada, entendeu? Que seja, que não permita que ninguém fale alguma coisa para ela, que faça sentir mal a ela. No sentido de agraviar ela, né? Agredir ela, verbalmente, né? A sociedade brasileira, infelizmente, foi construindo uma violência às mulheres, histórica. E agora também, quando os outros seres humanos, né? Na comunidade LGBT também se empoderaram, já se multiplicou. Então, eu sou homem, eu sou homem bissexual, mas eu sou homem branco, mesmo sendo pobre, eu não vou sofrer a mesma coisa que vai sofrer um homem que é negro da periferia e que se manifesta abertamente como homem gay, né? Ou homem trans, entendeu? Não é a mesma coisa. Essa é a coisa da mulher. No Brasil, já sofre por ser mulher, mas se ela é negra, lésbica, trans, pobre, militante, se vai multiplicando. A pandemia foi terrível porque eu fiquei sem trabalho, dava aula de espanhol, fiquei sem trabalho na aula de espanhol e aí a poesia foi o que me salvou. A poesia, eu escrevi muita poesia sobre o que eu estava vivenciando e escrevi meu livro de Aikai. Acho que esse livro pode ser um espelho para as pessoas que também sofreram muito na pandemia. Somos seres humanos, somos animais dançantes, brincantes, amorosos. Então, por um lado, é o Aikai primeiro, mas também é um manifesto. A gente não se distinguir pelas coisas ruins, se distinguir pelas coisas boas. A gente não sente que se distinguir porque tem o cabelo tal, você tem o cabelo tal, porque sua nariz é assim, porque você nasceu lá, porque você é de tal religiosidade, não é? Não, isso a gente não se tem que distinguir. A gente pode dançar, se abraçar, ser amigo. O que a gente tem que distinguir é nossa individualidade. Quem é ser humano? Sou. Animal? Sou. Homem, bisexual? Sou. Um espírito de outros tempos? Quem sabe? Então, o mais importante não é o que eu sou, é o que eu posso ser e o que eu quero ser. Então, não é no presente. O presente não existe. A gente não pode colocar no almanac. Cadê o presente agora? Acabou. Já foi passado. Agora a gente pode se olhar para o passado e pensar para o futuro. Então, no futuro eu quero ser vida. Eu quero continuar a ser vida. Eu sou vida. Eu sou vida.